Gente, a gente veio ao shopping só pra Briana andar de carrinho e o papai aí, ó, eles adoram. Toda vez que a Briana vem no shopping, ela anda de carrinho. Ó o papai, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, como gosta. Ela adora, olha que gracinha. Essa Bibi passa bem demais, gente. Essa Bibi passa bem demais, gente.